Vamos tomar aqui esse outro exemplo para que você veja que realmente é tudo relativo. Entrando aqui um sinal em G1 agora de menos 20 e um sinal de menos 60 em G2, a onda agora, o traçado, será inscrito com uma onda para baixo, cuja diferença de potencial aqui é menos 40 batendo para baixo. Veja esse outro exemplo aqui. Nós suponhamos que este eletrodo aqui em G1 está muito próximo do eletrodo em G2. São dois eletrodos que estão próximos no escalpo. E que a sua técnica usou muita pasta eletrolítica, colocou muita pasta sob esses dois eletrodos, e as pastas sob os dois eletrodos se uniram. Fizeram o que a gente chama de ponte. Quando criou-se essa ponte, os potenciais captados em G1 e G2 se tornaram o mesmo, porque houve ali um, entre aspas, curto-circuito. E é o que nós mostramos nesse exemplo. Embora nós tenhamos uma atividade epilética bem evidente, como houve esse curto-circuito e os potenciais que entraram em G1 foram exatamente os potenciais que entraram em G2, na hora em que houve a inscrição do traçado, nós temos um potencial isoelétrico. Então, esse é um potencial isoelétrico que decorreu de um erro técnico, um erro de excesso de pasta com a formação de uma ponte que gerou esse artefato aqui, esse erro de inscrição devido a essa propriedade do amplificador diferencial. Entretanto, a característica mais importante do amplificador diferencial, a sua propriedade mais importante, é a rejeição do modo comum. Para que nós possamos entender o que é rejeição de modo comum, o Common Mode Rejection Ratio, o que nós vamos ver nos livros, é o CMRR, nós precisamos entender o que é sinal em fase e sinal fora de fase. Como exemplo de sinal fora de fase, nós temos o próprio eletroencefalograma, o sinal de eletroencefalograma, porque cada região do escalpo, cada região do crânio, apresenta uma atividade elétrica cerebral diferente, entrando atividades diferentes nos dois eletrodos, G1 e G2, nós teremos na saída a inscrição de uma resultante. E os sinais em fase? São sinais que são apresentados simultaneamente às duas entradas G1 e G2 de forma idêntica. Por exemplo, o sinal do eletrocardiograma e o sinal do artefato de 60 Hz da linha de força. O que acontece é que, como esses dois terminais de entrada G1 e G2 são calibrados em espelho, quando os dois sinais que entram são idênticos, seja ele o eletrocardiograma ou a atividade artefatual 60 Hz da linha de força, eles são cancelados, não aparecem, e o que surge no traçado é apenas o sinal fora de fase, que nos interessa, e que no caso é o eletroencefalograma. O CMRR, ou a razão de rejeição do modo comum, razão de rejeição do modo comum, é a razão entre a voltagem de saída para a voltagem fora de fase que entra sobre a voltagem de saída para a voltagem em fase que entra. Ou, resumidamente, uma razão entre o ganho das voltagens fora de fase sobre o ganho das voltagens em fase. Ou seja, a razão entre o quanto é amplificado o sinal fora de fase sobre a razão de o quanto é amplificada a voltagem em fase. Por exemplo, o CMRR pode ir de 1.000 para 1 até 20.000 para 1. O que quer dizer isso? Por exemplo, o CMRR de 2.000 para 1 significa que um sinal do eletroencefalograma de 7 microvolts é ampliado 2.000 vezes, ou seja, ele fica valendo 14.000 microvolts ou 14.000 milivolts, enquanto o sinal de eletrocardiograma não é ampliado. Ele é multiplicado por 1 apenas, não é ampliado. A importância da rejeição do modo comum, dos sinais de modo comum e da razão de rejeição do modo comum torna-se nítida quando vemos nesse diagrama aqui, por exemplo, um sinal de eletroencefalograma usando como padrão uma ampliação de 50 microvolts. Este valor aqui, esta reguinha aqui, vale 50 microvolts. Se nós compararmos o mesmo sinal de eletroencefalograma ao sinal de eletrocardiograma usando a mesma escala, esta escala vale para os dois, em que esta reguinha aqui vale 200 microvolts, veremos que o sinal de eletroencefalograma é praticamente isoelétrico, quase nulo, em relação ao eletrocardiograma quando usamos a mesma escala. É por isso que se não existisse a rejeição do modo comum nos amplificadores diferenciais, seria impossível a análise do eletroencefalograma devido à existência desse artefato de eletrocardiograma interferindo no sinal. Aqui nós vemos, então, a importância da rejeição do modo comum e do CMRR para que possamos visualizar e trabalhar com o sinal de eletroencefalograma. O conceito de amplificação nos leva a dois outros conceitos importantes quando estudamos amplificador diferencial. São eles o ganho e a sensibilidade. A sensibilidade, ou amplificação também, é a relação entre a voltagem que se obtém na saída de um amplificador e aquela voltagem que foi aplicada na entrada. E ela é expressada, ela é quantificada em microvolts por milímetro. A amplitude de onda que aparece no traçado de eletroencefalograma pode ir de 2 microvolts quando estudamos morte cerebral até 2 mil microvolts quando estudamos algumas formas de encefalopatias epiléticas. Para que nós possamos apresentar, quer seja no traçado de papel, quer seja na tela do computador, essa amplitude enorme de variação de voltagem, é necessário que o amplificador diferencial tenha uma chave, como essa que nós vemos aqui, e essa chave permite que seja trocado a amplitude do traçado. Variando-se a posição da chave, nós modificaremos a amplitude do traçado que é mostrado no papel, que é inscrito. O ganho e a sensibilidade se modificam seguindo a nossa conhecida lei de Ohm, que pode ser expressa também desta maneira. O que quer dizer esta expressão aqui? Que a voltagem de saída, lembrando R resistência e I corrente, que é a voltagem de saída do amplificador é igual à soma das voltagens através dos resistores. Ou seja, a voltagem total se divide através dos resistores de saída do sistema. Vamos ver isso esquematicamente que é mais fácil. Aqui, o que nos mostra este esquema? Passamos de conta que esta aqui é a voltagem de entrada que está sendo recebida lá do escalpo do paciente. Ela passa pelo amplificador, e à medida em que nós modificamos a quantidade de resistências no sistema de saída, no output do sistema, o que nós veremos no traçado do papel ou então no ecrã, na tela do computador, será modificado. Por exemplo, alterando-se aqui a quantidade de resistências, nós sabemos já da lei de Ohm que a gente modifica a amplitude da voltagem de saída, e aqui nós temos então a modificação da amplitude da voltagem dependendo da mudança da quantidade de resistências no sistema. do que, e aí cae. e aí e aí e aí Obrigado.